E aí, rapaziada, bem-vindo de volta aqui ao canal do Cablan e mais uma atividade exclusiva aqui do canal, grandezas inversamente proporcionais. Você tem uma tabelinha aí com as grandezas X e Y, estão relacionadas de maneira o quê? Inversamente proporcionais. Como que eu sei disso? Ora, enquanto o X está aumentando, o que está acontecendo com o Y? Y está diminuindo e, nesse caso, quando um aumenta e o outro diminui, aliás, diminui na mesma proporção. Isso é muito importante. Não é só diminuir, tem que diminuir proporcionalmente também. Então, são inversamente proporcionais, beleza? E nós sabemos que grandezas inversamente proporcionais se relacionam da seguinte forma. Então, nós temos aqui Y vai ser igual a A sobre X. e precisamos descobrir quanto é o A. O A, no caso aqui, vamos observar. 60 dividido por 1 vai dar 60. Depois, 60 dividido por 2 vai dar 30. 60 dividido por 3 vai dar 20. 60 dividido por 4 vai dar 15. 60 dividido por 5 vai dar 12. 60 dividido por 6 vai dar 10. Portanto, o A é o 60. Então, nós temos essa função aqui. 60 dividido por X. E acabou! Finalmente, fez todas. São 26 questões. Se você está perdido, procura aí. A sequência tem 26 questões da prova da primeira série do ensino médio. Estamos juntos? Agora vou fazer o resto, que é muita questão. Vou fazer da segunda série e da terceira série. Avisa todo mundo aí. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha. É nóis!